Olá pessoal, me chamo Tereza Saturnini e meu trabalho é intitulado Estresse Laboral de Profissionais Intensivistas em Meio à Pandemia da Covid-19. Dentre várias áreas da área da saúde, existe a Unidade Terapia Intensiva, que de acordo com a Evangelista, é um espaço de referência que oferece cuidados críticos, individualizados e ininterruptos, para deixar a equipe multiprofissional, composto por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e dentre outros. E aí existe a Covid-19, que é uma doença de alto índice de contágio, provocada pelo novo coronavírus, da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2. Suas manifestações podem ser de forma assintomática e sintomática de leve a grave, podendo virar óbito. Os objetivos de pesquisa é avaliar o estresse laboral em profissionais intensivistas atuando sem o TN no combate à Covid-19, buscar achar, esperando a carga de trabalho e verificar se há de fato uma relação entre o TN e Covid-19 e o estresse laboral. Um dos instrumentos utilizados foi o NASA Task Load Index para fazer análise da carga mental do trabalho. Ele utiliza de seis demandas, e dentre essas seis demandas são feitos cálculos, que são os pouca, menor ou igual a 20, algum a 21 a 40, moderada 41 a 60, bastante 61 a 80, e intolerável de 81 a 100. Os critérios de inclusão foram 18 anos de idade brasileiros e intensivistas em UTI e Covid-19. Utilizamos dois questionários, o primeiro foi de caracterização sociodemográfica, e o segundo, o NASA TLX, com as suas seis demandas como variáveis, demanda mental, física, temporal, performance, esforço e nível de frustração. A zoenia amostral de 38 participantes, sendo 53,3%, correspondendo 18 a 29 anos de idade. O sexo feminino prevaleceu com mais de 70%. Em Araújo diz que as mulheres estão, em maior parte, na área da saúde, devido a uma atenção especial, histórico moral e emocional. Aí, no estado civil, mais de 60% responderam que são solteiros, mais de 70% responderam que não possuem filhos, e 44,7% responderam que possuem uma renda familiar de 3 a 4 salários mínimos. A categoria dos fisioterapeutas, o tempo de profissão foi maior para 5 anos, o tempo de atuação em UTI foi maior para mais de um ano, e a carga horária de trabalho foi maior para 12 horas. Duarte, em 2020, onde ele disse que uma maior carga de trabalho resulta em um estresse laboral. A demanda mental possuiu 319 pontos, resultando em uma média ponderada de 71,318. E aí temos na figura 1, a relação entre média ponderada e carga horária de trabalho. Profissionais que trabalham mais de 12 horas por plantão possuem uma carga mental de trabalho maior. Na figura 2, nós temos a relação entre média ponderada e tempo de profissão em UTI, igual ou maior que um ano, possuiu uma carga mental maior. Na figura 3, tem a relação entre a média ponderada e categoria profissional, onde nós temos a categoria dos técnicos de enfermagem em maior evidência, seguida dos fisioterapeutas. O resultado das 6 demandas totalizou um número de 71,318, demonstrando uma carga de trabalho considerada bastante elevada, onde foi concluído que a carga horária de trabalho é a mais influente na sobrecarga de trabalho. Observou-se também que a demanda mental seguida do esforço apresentaram médias mais elevadas, onde o intensivista considera a tarefa mentalmente exigente, necessitando realizar um maior esforço para atingir o desempenho esperado. Em contrapartida, notou-se que o nível de frustração é baixo em relação às demandas já citadas. Portanto, constata-se que, apesar da alta carga mental de trabalho deles, os mesmos não relatam frustração em relação às suas atividades exercidas. Então, foi possível, sim, comprovar essa relação entre UTI-COVID-19 e o estresse laboral, tendo a demanda mental e o esforço como protagonistas. Desse modo, faz-se necessário um olhar mais criterioso para esse ambiente, propondo projetos e ideias que venham a facilitar esse cotidiano laboral, a fim de melhorar o desempenho deles em realizar suas tarefas e suas funções. Por fim, ressalta-se que há de realização de novos estudos, com uma IONIA amostral com o propósito de ter uma resolução mais ampla e conclusiva sobre o assunto. As referências. É isso, obrigada.